Fala, é minha gangue de loucos, bem-vindo a mais um vídeo Então galera, o bagulho é que hoje eu mostro um jogo é pra vocês que o meu amigo André, né? Ele fez uma mini gameplayzinha nesse jogo E hoje eu vou estar mostrando esse jogo aqui pra vocês Mas eu não vou estar fazendo gameplay pelo fato de meu celular estar com memória muito cheia Muito, vamos dizer, avançada, tá ligado? Por isso que eu não posso fazer a gameplay dele Porque ele é um AP de 63 MB Tá? Aí vocês tem que olhar aí, beleza? Dependendo da data que vocês estiverem vendo o vídeo E muita gente me perguntou, galera Porque muita gente queria saber se esse AP é um real Porque viram um vídeo no meu canal do meu amigo, né? O Elite Player De um aplicativo falando da gameplay desse aplicativo Que parece muito com o LoL de telefone Que é esse que é o tema, né? É esse LoL de telefone Muita gente tá me falando aí Porque não é real Ou é real Só que eles não sabem como baixar Muita gente tá me perguntando Biel, como é que baixa esse trem? Como que ele baixou O nome é LoL mesmo É o verdadeiro Não tem como LoL não Aí eu vou explicar esse negócio Que eu gosto pra vocês Esse LoL Pra telefone, galera Ele tem um negócio Esse LoL pra telefone Ele é meio que Vou tá mostrando isso pra vocês Aqui na Play Store Vocês podem estar abaixo dele na Play Store Tá bom? Vocês pesquisam aqui O nome do jogo não é LoL É Mobile M-O-B M-O-B-I-L-E Mobile Legends Mobile Legends É este daqui Embaixo aqui, ó Tá? É este aqui, ó Esse aqui Que eu tô segurando aqui, tá? Esse aqui Esse aqui Beleza? Então, deixa eu explicar mesmo Agora vai tá aqui Pra vocês fazerem o download Fazer o que vocês bem entender, entendeu? Aqui vai É este aqui, tá galera Não vai tentar achar que eu comentei não É este aqui Vocês podem olhar Vocês podem estar dando uma conferida aqui, ó Vocês podem ver que é idêntico ao LoL Olha aí É igualzinho ao LoL Ó, Vitória Aí vocês vão vendo aí, ó É igual ao LoL, galera Muito igual ao LoL É sério Não tô brincando É igual ao LoL, tá galera? Então, é isso aqui O aplicativo que tá fazendo sucesso aí, né, velho? Então Por ser um LoL Meio que um LoL de telefone, né? Não é o nome Ele é muito baseado no LoL Mas aí agora ele me perguntou Bia, como eu tô? Será que dá pra me logar com a conta do LoL nele? Bom Não Não vai dar pra você logar Porque se você não tem como fazer login Tem, tem Mas você vai ter que tirar uma conta Se eu não me engano Pra esse App Porque não é o LoL Original, entendeu? Vamos dizer assim É um LoL meio que falsificado Tá? Mas sim Se vocês aí Deu um problema Se eu pensei Vocês não podem baixar LoL Mas amam jogar LoL Joguem aí no celular Eu Eu Não gosto de LoL Vou falar a verdade Eu não gosto de LoL Mas eu também não tenho nada contra quem joga Então se vocês Eu não vou Então por isso que eu não sei Se eu vou trazer ele no feed desse LoL E também porque meu celular não pega, né? Então tipo assim, galera Aí eu vou ver com vocês Se vocês gostarem aí Se inscrevam aí no canal Deixa aqui o gostei pra ajudar E eu vou tá Eu vou tá encerrando o vídeo aqui, ó Beleza? Pra vocês marcarem direitinho Como é que é Vai tá Vai tá o nome dele aí na descrição Direitinho Então se você chegar e pesquisar Do jeito que tá na descrição Tá bom? Chegou, pesquisou, acabou Achou Não tem erro, tá bom? É esse aqui E nem outro Não tem outro É esse aqui Beleza? Então esse aqui É o aplicativo Que tanta gente me perguntou Se é o LoL original Não é o LoL original É baseado Idêntico ao LoL Se você for Se você for um jogador de LoL Você vai se identificar muito Nesse jogo, tá bom? Então galera Se inscreve no canal Deixa que eu gostei E falhou E não se esqueça de compartilhar Quer dizer, né? Compartilha aí E falou galera Hoje o clima tá blue Raja alugada Dente do bom E as dores assanhadas Hoje o clima tá blue Luta E aí